Fala meus amigos do Youtube, tudo bem com vocês? Galerinha massa do canal, meu nome é Júnior Rodrigues e hoje eu vim trazer mais um vídeo para o nosso canal. Pessoal, hoje eu vou estar aqui colhendo esse canteiro, como eu disse para vocês, já comecei a fazer uma colheita aqui, a gente já colheu ali na frente, alguns pés ontem, já está entregando hoje. E hoje a gente vai fazer da sequência aqui na colheita. Pessoal, uma dica aqui para vocês, sempre começar a fazer a colheita da parte mais alta da sua bancada até a parte mais baixa e vocês já vão fazendo o protil, aí vocês já vão plantando a parte de cima, quando vocês chegarem no final da bancada, você vai estar com a sua bancada toda plantada e quando eles estiverem no tamanho novamente de fazer a colheita, começa novamente pela parte de cima. É uma dica que eu vou estar passando aí para vocês. Então pessoal, vou estar aqui agora começando a fazer as colheitas, aqui com os sacos. A gente vai colher aqui nessa bancada aqui, sem pés de alface, vou fazer a colheita e vou estar mostrando para vocês. Olha que maravilha que está, essa espécie de alface. Está tirando aqui, olha que bacana que está o prédio de alface, a raiz da alface, como que está bonita, é uma alface bem bonita, é uma alface de qualidade. Olha pessoal, olha aqui, olha que maravilha que está, dois pés de alface aqui, muito bonito e a gente vai fazer a colheita aqui nessa bancada aqui, que eu vou estar mostrando aí para vocês, beleza? Então vou dar sequência ao nosso vídeo aí. Agora meus amigos, estamos aqui colhendo a salsa, a gente está fazendo os pacotinhos de salsa, olha que maravilha que está essa salsa aqui, o arraizamento da salsa, está muito bonita, a folhagem está muito bacana. Aqui a gente está dando uma margem, vocês vão ver como que está a nossa bancada aqui, essa bancada está mais ou menos em torno aí de 27 dias, quando ela estiver chegando aí na margem de 35 a 40 dias, a gente já está fazendo a colheita. E aqui tem mais salsa, que a gente vai descer o local dessa salsa aqui, olha. Do outro lado ali a gente tem o agrião e vou estar mostrando para vocês ali como que está o nosso carro ali agora. Aqui a gente já fez a colheita das alfaces, colocamos aqui no carro aqui, nós estamos levando 110 pés de alface, vamos levar a salsa, cheiro verde, agrião do verde, vai estar levando o agriãozinho, o hortelã. E agora eu vou estar mostrando aqui para vocês as bancadas, como que fica. Aqui meus amigos, amanhã, se Deus quiser, a gente vai dar sequência aqui, colhendo esse restante das alfaces dessa bancada aqui, olha. Essa parte aqui foi a loja que a gente colheu hoje, né, a gente tirou aqui 5, 10 espécies de alface. E como vocês podem ver, olha lá, a gente veio ontem lá aquela parte, né, a gente limpou os canos, os perfis, né, plantamos as mudinhas. Hoje a gente vai dar sequência aqui agora, plantar aqui, né, amanhã terminar essas alfaces aqui, beleza? Então é isso aí, pessoal, se inscrevam no canal, deixem aquele like aí para fortalecer o nosso vídeo, beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal, obrigado!